O crime foi no dia 2 de março deste ano, em Planaltina de Goiás, Bruno, viu? A vítima foi identificada como Elias da Silva, de 33 anos de idade. Ele estava bebendo aí, o homem estava bebendo com o autor deste crime. Eles passaram o dia todo bebendo, quando esse homem aí pegou um tijolo desse que você mostrou aí na imagem e acabou despedindo vários golpes da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O autor estava vivendo aqui no Distrito Federal como se nada tivesse acontecido. Estava trabalhando como pedreiro, ele levando uma vida normal. Mas ele foi preso ontem pelos policiais do grupo de investigações de homicídios lá de Planaltina de Goiás, onde agora ele já está à disposição da justiça.